Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazer pra vocês mais um vídeo de aqui galera Estamos eu meu personagem e hoje estamos aqui no sistema aí do Vanilla galera com a nossa série segundo episódio de Vanilla Onde estamos tentando sobreviver nessa selva, cara é o seguinte, tudo tá difícil, tudo tá complicado Tudo tá complicadíssimo, a gente tem que tentar sobreviver, vamos ver aqui como é que tá a situação aqui Quero ver se tá a situação, beleza, ótimo Bom, eu quero dar uma olhada aqui pra ver se a gente consegue fazer alguns narcóticos e já ir atrás do nosso trike Pra gente tá coletando fruta e não ter dor de cabeça Como assim metralha, a gente vai atrás, pega o trike e doma Simples assim, porque o piteiro galera, a gente é level 12 ainda, pra gente tá liberando a selva vai demorar um pouco Lógico, também a selva do trike também vai demorar um pouco, eu nem sei quando que a gente vai liberar, deixa eu ver aqui Level 16, agora o do piteiro eu acho que é level 35, vamos ver Olha lá, level 38, cara, vai demorar demais Então a gente precisa tá subindo de level, nós estamos no level 11 ainda, então a gente precisa tá subindo de level, precisamos tá dando ajeitada aqui na situação e fazer bastante narcótico e domar Pelo menos a gente doma o trike cara, e vamos fazendo algumas estruturas aqui Bom, como eu havia dito pra vocês, a série vanilla ela é um pouco mais demorada, então vocês vão vendo na maioria das vezes farm e domesticação de bichos fracos Mas também vai ver a dificuldade de como conseguir os itens né Como assim metade? Ah, pô, um x cara, como é que você vai conseguir itens? Você vai conseguir farmando, correndo atrás E as dicas, os comentários, vai ser bem essencial pra mim tá tomando um rumo né Como assim? Eu preciso de um rumo pra tomar nessa série Eu preciso que vocês comecem a definir o que vocês querem ver nos próximos episódios Ó Metara, faz isso, faz aquilo, lógico, vocês tem que pedir coisas que sejam possíveis pelo meu level né Ah, por exemplo, ah, Metara, doma um herbívoro Toma um carnívoro, doma um raptor, doma isso Isso daí a gente até poderia conseguir Toma aquele espino? Ainda não, cara Calma aí, a gente tá meio devagarzinho ainda Tomei água aqui Coletar algumas frutinhas Depois a gente tem que subir de level rápido, cara A dica que eu dou pra vocês é vocês pegarem E tá pegando, fazer narcótico Então por isso que eu tô pegando bastante frutinha Pra ver se a gente consegue algumas narco berry Por enquanto, é o que dá pra fazer agora, cara Pra subir de level aí, a gente precisa De pelo menos aí um Uns narcóticos pra tá fazendo E isso aí a gente aproveita de deixa E consegue tá fazendo esqueminha aí Deixa eu pegar um pouquinho de palha também Mano, é uma negação, cara Você bate e sai uma, duas Uma, duas Mano, é muito ridículo isso, cara Não, não é pra fazer isso aí não, Metara É aqui Lógico, a dificuldade É master, né A dificuldade aqui é É outro nível, né Não tem essa Eu tenho que ficar esperto com aquele safado lá, cara Pra ele vir aqui e querer me matar é fácil, né Tem que ficar meio esperto com ele E a fome tá caindo demais, cara Bom, já temos level suficiente aí pra tá domando alguma coisa Dá pra gente tá passando a nossa casa pra Pra pedra, pra madeira, né Também Que a gente já tem item de madeira Então dá pra gente tá conseguindo Passar a nossa casa de madeira Eu só não desbloqueei, mas já temos level Então isso aí é muito interessante, cara Pra gente tá dando aquela terminada Vamos ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Vou pegar madeira Vou pegar madeira, 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 madeira Madeira, madeira Madeira é bom, cara Madeira é muito bom Então a gente vai acabar Dando aquela ajeitada Vamos lá A defesa ainda tá de boa Nossa estamina cai também rápido, cara A gente tá tudo lascado, cara É estamina É fome É sede, mano Pensa, pensa Num fiasco que eu fui arrumar pra cabeça, cara Vamos lá Deixa eu subir Ficar de pé Vamos pegar um pouquinho agora Pra gente tá Fazendo um pouco de narcótico Tem algumas carnes podres lá Que eu guardei Depois é só fazer os narcóticos Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Pronto, vou pegar mais um pouquinho aqui Vamos subir pra base, cara Deixa eu ver a água Como é que tá A água tá boa Por enquanto Não vou precisar tomar água Depois a gente vai Opa, tinha um negócio aqui É isso Cara, eu pensei que era aquelas caixinhas de loot Apesar que a caixinha de loot no The Island Eu não sei onde é que tem Aquelas caixinhas de kit inicial, né Vem ferro, madeira, essas coisas Vem item de ferro, né Então, é... Alguns itens aqui eu não sei ainda, né Depois que lançou o Ragnarok Parece que a gente só tem visão pro Ragnarok, né, mano Deixa eu ver o que que acontece Ah, vou pegar aqui mais frutinha Tem aquela chatina ali Que tá andando pra lá e pra cá, mano Qualquer coisa Depois a gente mata ela pra fazer Carne pra gente, mano Eu vou fazer bemute aqui Vou fechar tudo Vou fazer uma base top aqui, cara A gente vai dar continuidade Na nossa série até o fim, cara Normalmente o pessoal Sempre tá fazendo série Em 10x, né 15x 20x 30x E assim por diante, né Eu não Eu vou fazer no Vanillão mesmo Aqui pra ver se a gente consegue Pelo menos passar pra fumetar Fazer torreta Fazer tudo, cara Fazer bala, tudo Nossa, metade Então quantas séries vai... Quantos episódios vai ter essa série? Não sei, cara Vai ser muitas, viu Garanto pra vocês que vão ser muitas E muitos episódios nessa série Bom, vamos lá Aqui a gente já tem Itens aqui É só colocar aqui dentro Pegar aqui Pronto Agora é só fazer Ó Já fiz aqui tudo Boa Alguns narcóticos que a gente já fez Vamos liberar alguns itens aqui Pra gente já tá fazendo Que no caso é o de madeira, né Deixa eu ver aqui, cadê Aqui A gente é level Liberar o esquema aqui Pera aí Deixa eu ver aqui Eu vou colocar mais Água já tem o suficiente Vou colocar dano de combate Pra ajudar Na hora que a gente for Domar o Trike Não tem jeito A gente vai precisar Bom, ó Já temos o Pilar Eu vou liberar o Pilar Vou liberar o Pilar Temos 18 pontos E vamos liberar a casa de madeira, mano Ah, mano Já não dá mais Pelo menos o Kaki a gente já tem Já dá pra gente passar aqui Pra madeira Essa parte aqui Deixa eu ver aqui Dá pra fazer Ó, 4 certinha E agora a gente começa A passar pra madeira A gente consegue subir De level mais rápido Então isso daí vai ajudar Bastante, pessoal Aqui Olha lá Já subimos de level Então quer dizer Agora a gente passando pra madeira A gente já consegue subir De level bem mais rápido Deixa eu ver aqui Quantas paredes a gente consegue fazer Uma parede Já vai nos ajudar bastante Cara Colocar aqui Boa Bom Agora a gente vai passando Aqui pra madeira Rapidão Vamos passar nossa base Pra madeira Rapidinho aqui Só pra gente Terminar tudo Ali Como eu já limpei Aquela área ali Mano De coisa Eu tô com medo De aprofundar muito aqui E ali é o pântano Tá ligado E o pântano Você tá ligado O que que tem, né Titanambua Tem outros bichos Então a gente vai pra cá A gente ainda não tem suporte Ainda pra tá enfrentando A Titanambua Uma picada que a gente tomar A gente já desmaia Então eu não tô a fim de Perder agora meus itens Por enquanto Vou pegar bastante madeira aqui Bastante, né pessoal A gente bate e cai Oito, nove, dez No máximo Deixa eu recuperar a estamina E já partir Já partir pro arrebento Vamos descer lá pra baixo Isso aqui eu vou Pegar Vamos colocar mais um pouco Aqui de item Aqui vamos comer um pouco, né Já temos mais itens liberados Mais um pouquinho de vida É um item de vida Ali pra gente Pra gente subir, ó Subimos pro level três Aí rapidinho Só por fazer A nossa base Depois dá pra gente Até aumentando a base Pra ir subindo de level Né Vamos lá Vamos pegar mais madeira aqui Depois a gente já vai descer Lá pegar água Uma água lá Já pra não ter dor Eu acho que a gente já deveria Até tomar um pouco de água Já pra não ter dor de cabeça Depois a gente já pega Eita, rapaz Quebrou Vamos lá Vamos descer lá Pegar Pegar Tomar água logo Daí a gente já fica Mais tranquilo Descer lá Ficar aqui com a Pike No jeito Aqui Vai aqui Aparece algum dilo, né Ah, o Espino Tá lá ainda Pronto Água a gente já tem Agora a gente vai dar Uma farmada por aqui Pegar um pouquinho De madeira Terminar a nossa base Lá Vamos Pegar uma um pouquinho Mais um pouco Nem sei como é que tá De madeira Mas vamos pegando aqui Boa Caramba, mano Não cai essa madeira aqui? Vamos esperar que a nossa estamina Ajeitar aqui Ah, agora a chuva, galera Eu acho que eu vou ver Se eu consigo liberar os itens Pra fazer A nossa amiga caixa d'água Depois a gente já tá fazendo O resto das coisas Deixa eu ver quantas A gente consegue fazer aqui Tá faltando Cinco Tá faltando cinco É isso? Tem uma Duas Ah, vou fazer essa cinco Depois a gente consegue Tá fazendo outro O resto, né Deixa eu ver Aqui eu vou fazer Mais uma desse aqui Ah, beleza Vamos pegar mais madeira Vamos pegar mais item aqui Vamos aproveitar Que a gente tá aqui embaixo Já que a água agora tá Chovendo A gente consegue tá Enchendo a nossa água De boa aqui, galera É o seguinte Aqui o negócio agora É só farm, mano Só farm Vou pegar bastante item aqui Eu tô até com medo De encontrar d'ilo, cara D'ilo do nada Ele aparece aqui Você já viu, né Com o trike aqui A gente vai conseguir Fazer muita coisa, mano Deixa eu pegar um pouquinho De palha também Pra ajudar Boa Vamos ver como é que tá Como é que tá a situação Aqui Fazer quatro tetos Fazer dois tetos Depois a gente passa o resto Vamos lá Deixa eu ver o que vai precisar Vai precisar do quê? Eu acho que deve precisar Vamos lá Vamos pegar Vamos pegando o item, cara E vocês aí Qual a experiência que vocês tiveram No Vanilla Como que vocês jogaram Como que foi a experiência Deixa nos comentários aí Depois eu vou tá lendo os comentários Debatendo com vocês No próximo vídeo, ok? Porque é o seguinte Eu quero saber de vocês O que vocês acharam Como foi a experiência Ô, Metália Eu jogo no oficial, Metália Nossa, oficial Sou alfa Nossa, mano Top Então conta a sua experiência Pra gente Como que você tá aí Como que você conseguiu Chegar a alfa E, mano Vocês tão vendo aqui, mano O máximo que eu vou conseguir hoje É passar a nossa base Pra madeira Porque não vai dar Pra tá domando nada não, cara Vocês viram que o farm É que tem que ser insano, mano E temos que subir de level Sem level A gente não consegue fazer nada Boa Vou pegar aqui mais um pouco Vou pegar um pouquinho Mais de palha, então Vamos aqui Bom, acho que tá o suficiente O suficiente não tá, né, pessoal Mas eu tô querendo Ajeitar as coisas aqui Pra gente já fazer logo tudo Lá na parte de cima Lá da base, mano Vou pegar lá um pouco de madeira Pronto, mais um pouco Mais um pouco de madeira Vamos lá Vamos lá, tiozão Bora esperar um pouquinho Nossa estamina subir Subiu Vamos pegar essa outra madeira E subir lá pra cima Pessoal É o que tem pra hoje, mano Farm, farm, mais farm Um pouquinho de frutinha aí Narcoberry Fibra Porra toda aí Mano, tá impossível, cara Eu nunca Eu, tipo assim Eu vou ser bem sincero pra vocês Eu nunca tinha pensado Que o sofrimento É complicado É real aqui, cara É muito real o sofrimento aqui Então a gente Acaba tendo que Tipo Se sacrificar Esse servidor aqui, mano E tentar jogar Da melhor forma possível, mano Se fosse num outro lugar Eu já estaria de pedra Eu já estaria de morro Só que daí O pessoal falou que não tem graça Né E a meta desse vídeo De 200 likes, galera Agora a gente tá precisando aí De 200 likes Pra continuar no terceiro episódio aí Beleza Porque o sacrifício é tanto Que vale 200 likes Então Meta 200 likes aí Pra gente conseguir Tá terminando E Partindo pro próximo ponto Que é o terceiro episódio Que daí sim Vai ser a domesticação Não adianta eu tentar domesticar agora Porque a gente vai ter que dedicar Um vídeo somente Pra domesticação do Trike, né E a gente precisa Tá fazendo Com que tudo dê certo Aquele servidor, cara E eu tô aqui, mano Muito, muito, muito Top mesmo Eu tô muito feliz Pelo feedback de vocês O último vídeo Eu pedi 100 likes E esses likes Ultrapassaram Ultrapassaram Os 120 likes, mano Então Nada mais do que justo A gente pedir Para um terceiro episódio Aí 200 likes E eu sei que nós vamos conseguir Chegar nessa meta Bom A gente tem que incentivar vocês A ajudar o canal a crescer Bom E se não chegar 200 likes, Meta Não vai ter o terceiro episódio? Não Não vai ter o terceiro episódio, cara Então vai depender de vocês aí Eu vejo muita gente aí Chegar Ô, Meta Deu 400, 500 views Mas o like chegou A dar 50 100 likes No máximo Então, quer dizer A gente quer Que os likes Chegam A 200 agora É uma meta Que a gente vai aumentar Gradativamente, mano Ô, Loco Meta E aí? Você vai querer 1000 likes Aqui um dia? Cara, se for possível A gente vai pedir 1000 likes Porque cada Cada etapa Que a gente passa aqui Mano Eu sei que é uma conquista E uma vitória Com vocês Se não for por vocês aí A gente não consegue nada Então vamos voltar lá Para a nossa base A gente está com a água cheia Estamos com a comida Descendo Mas depois a gente já pega Já dá um talento ali Já Um frutinho Que a gente está pegando Feito louco aqui, tá? Estamos pegando fibra Estamos pegando de tudo aqui Agora A base nossa já está Basicamente aí Topzera, né? A gente pode estar aumentando depois Ou até mesmo aumentando agora, né? A gente pode pegar aqui Vamos lá Deixa eu ver aqui Como é que está Deixa eu ver o que a gente fez aqui Primeiro Eu fiz 5 paredes Fazer mais uma parede aqui Boa Agora é o teto, né? O teto que a gente precisa Opa Não Aqui Mais dois tetos Está faltando, né? Pessoal A gente já subiu de leve Vocês viram aí E agora Nós vamos liberar aí A nossa amiga parede O batente Aqui as coisas Só que nós não vamos estar utilizando Deixa eu colocar aqui um pouquinho De fortitude Só para a gente Não perder o tempo Deixa eu liberar o estilingue Que a gente vai utilizar Para estar Derrubando o track Deixa eu ver se o portão de madeira Já foi liberado Deixa eu ver Cadê o portão de madeira Temos rampa Temos tudo, pessoal Vamos ver aqui Aonde o portão de madeira É liberado Aqui, ó No level 18 Que ainda seria no caso Track É isso? Isso aqui Sela do track Seria aqui, ó O portão de madeira Depois aqui os itens Ah, mano A gente vai esperar aqui, hein Vou aumentar a base Não vou gastar ponto Como assim? Vamos começar a fazer Uma fundação E trazer a nossa base Para cá Daí já vai ficar mais fácil Vamos ver quantas fundações A gente já consegue fazer Deixa eu ver Vamos precisar de madeira São 80 madeiras Para cada fundação Fibra A gente tem bastante Fibra são 15 Eu acho que a gente Deve ter fibra aqui também Ó, fibra a gente tem aqui Madeira a gente tem Vou pegar todos os itens aqui A gente já vai fazer O que der aqui Ó, temos mais madeira Boa Tio Metralha Tá só economizando O item aqui, mano Vamos ver quantas fundações A gente consegue fazer Ah, 5 fundações Vamos fazer 5 fundações, cara A gente vai aumentar A nossa base sim Vamos aumentar Já que o gameplay É para a gente trazer Alguma coisa para vocês Vamos trazer alguma coisa Boa então, né Ó, a gente vai colocar Uma fundação Outra aqui Outra aqui Outra aqui E outra aqui Bom, agora A gente vai pegar mais madeira Vamos pegar mais itens aqui Vamos terminar ali Para não ter dor de cabeça Eu sei que vocês devem estar falando Pô, Metralha Agora é só farm, cara Mano Não tem o que fazer Eu duvido você entrar no servidor É... No servidor 1x E conseguir fazer Cara, eu estava ouvindo Titanambul Que próximo, velho Headset aqui Tá... Pô, deve estar bugado Tá com barulho de Bicho rastejando Mas tudo bem Vamos lá Vamos pegar madeira aqui Vamos pegar item De bolso Sossegadinho E é muito... Ó, a gente está desmatando Basicamente a floresta Inteirinha aqui, cara Inteirinha Aqui não é um lugar muito bom Para estar fazendo base Mas eu gosto desse lugar É um dos lugares aí Que me traz muitas recordações Do 254 Dos servidores aí Que a gente jogou Por muito tempo Carol, Doug Nossa, galera Mano Muito top mesmo Saudade do pessoal também, né Eu nunca mais vi o pessoal Nunca mais joguei com eles O Doug Parou de jogar Carol Acho que está fazendo faculdade E assim por diante, cara Os vídeos mais antigos Se vocês procurarem Nos primeiros vídeos do canal Tem Esses vídeos aí Basta vocês procurarem Nos primeiros vídeos Lá tem alguns jogos Que a gente está no oficial E vamos lá tomar água, cara A água está... Está... Está complicado Eu vou fazer mais uma fundação Descer lá Já tomamos água Para me usar aqui não, cara Imagina usar a fundação Num lugar que não tem necessidade Vamos subir lá de novo Vou pegar um pouquinho de madeira Já que a gente está aqui embaixo Esperar a estamina Estamina aqui Está uma beleza, hein, velho Preciso aumentar a estamina Preciso aumentar a fortitude Caso alguma cobra me picar Eu estou sossegado, tá ligado? Tem muita coisa que eu preciso melhorar aqui Não é só farm Também não, mano É só Tem que correr atrás do prejuízo Vimos de level Acho que nós já estamos Que level? Level Level 14? Não quero aumentar muito a base Por enquanto É só o que a gente tem lá De item, né E depois no próximo episódio Eu prometo vocês Que a gente já vai estar fazendo aí Esse tema aí Para estar Domando O trike Sim Nós já vamos domar o trike Aqui é um dos bichos essenciais Um bicho para coleta de frutas Um dos bichos que vai nos ajudar A fazer bastante narcóticos Lógico A gente vai precisar estragar muita carne Só preciso ver uma forma mais rápida De estragar carne no oficial Porque Vai ficar complicado, velho Mas a gente vai conseguir, cara Vamos lá Vamos devagarzinho Sem pressa A nossa estamina aí Subindo devagarzinho Vamos voltar para a base Deixa eu ver aqui Bom Aqui, ó A gente já aumentou bem Agora eu vou fazer Da seguinte forma, pessoal Vamos lá Dá para fazer sete paredes É o que a gente vai precisar Eu vou colocar até a parede ali Cadê? 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 Pronto Nossa, quase que eu ia colocando Parede errada, mano E aqui Não dá para ficar errando Parede, não, mano Vou colocar Aqui Pronto Ó, já deu certinho Agora só falta o teto A gente tem que fazer quantos tetos? 2, 4, 6 6 tetos Vamos ver se vai dar para fazer os 6 tetos Se a gente já faz os 6 tetos Não vai dar A gente vai precisar de mais A gente vai precisar de madeira Sempre a madeira Que está prejudicando a gente Bom, já temos alguns levels ali Para estar liberando Vamos ver quantos levels Deixa eu ver Aqui Eita, lasqueira Apertei um monte de botão errado aqui Vamos lá Só temos um ponto, cara Só um ponto Mas vamos lá Deixa eu colocar aqui Vou colocar a estamina Boa Bom, vamos ver até onde a gente está Ó, a gente já tem Alguns próximos itens Para estar liberando Precisamos agora liberar o level 18 Aqui, ó É esse level que a gente precisa O level 18 Para estar liberando esses portões Esses portões Eles dão muito XP Né Então isso daí vai ajudar bastante a gente A não ter dor de cabeça Em subir de level Então eu espero que vocês tenham gostado de vídeo Do vídeo, né Não se esqueça de deixar o seu like Seu favorito Se inscreva no canal do Tio Metralha Tamo junto É nóis Valeu Metralha Gamer Com mais um vídeo para vocês E mano Deixe seu like aí, mano Que é nóis É nóis O que é o meu like? O que é isso? Tio Metralha Gamer